Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Nome completo da corporação, Associação Cultural Bambuca, Silva Bambuca, Associação Bambuca, Banca Marcial Sérgio, município Gamaçari, fundado em 12 de maio de 1977. Presidente, Gilmário Silva Santos, Regente, William Santana, Dirigente, Luiz Carlos, Leandro Souza, Thiago Pereira, William Andorim, Gustavo Brito, Anderson Assis. Orientador de linha de frente, Anderson Assis, instrutor de ordem unida, Pedro São Gossi, filho, coreógrafo, Anderson Assis, Mó, Anderson Assis, Balizas, Karen Conceição e Sofia Xavier. Balizadores, Daniel, Rávia e Vinícius Sabaceno. Repertório, primeira peça, Virgínia, segunda peça, Costa do Sol. Histórico, Adorimunca tem 42 anos de uma bela história, onde conquistou diversos títulos nessa associação, se tornando uma das referências musicais do movimento de bandas e comparras do Estava Gaia. Portanto, os fãs indivisantes recebam de braços abertos a Panuca em julgamento. Aplausos 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 Obrigado. 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 E ao mundo que agradece a Deus